Vamos separar casal sem dó, sem piedade, tá certo? Só faça se você quer separar essas pessoas realmente, é separação definitiva. Não pense duas vezes, tá? Pensou? Ah, você vai dar pra trás. Então, quer realmente? Então, vamos lá. Deixe seu like, coloque aqui nos comentários a palavrinha fé, se inscreva no canal e vamos lá. Então, você vai pegar papel higiênico, tem que ser papel higiênico, tá? Papel higiênico. E você vai usar, gente, caneta preta. Caneta preta ou lápis, tá? Não tem caneta preta, usa lápis. Aí você vem aqui, ó. O que foi? E aqui, do outro lado também, você vai... Só que aqui você vai colocar o nome da rival, né? Vamos ver que o nome da rival é Ana. Ana. Ana Cardoso. Aí você vai colocar. Lembre-se, se você não tiver a caneta preta, você usa uma caneta, um lápis. Um lápis, tá? Porque é o quê? Porque remete ao universo. O universo não é algo que vem da natureza. Então, você pode usar, certo? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar... Colocou nos dois nomes, né? Aí você vai botar um de coxa pro outro. Sempre um de coxa pro outro. Vai pegar limão, limão já todo espremido, tá? Bagaço, bagaço mesmo do limão. E vai, ó. Vai juntar os dois, tá? Ó. Lembrando que os nomes estão pra fora. E você vem enrolando, enrola, enrola. Se você tiver algo pra amarrar melhor. Vou pegar ali um pedaço de barbante preto. Lembrando, gente, tá? Os rituais coletivos ainda estão a todo vapor. Quer participar é necessário foto, nome, tá certo? Temos o quê? Amarração amorosa, adoçamento, broxamento. Se você quiser, é só chamar aqui no WhatsApp. Eu mando o vídeo com a minha voz, com a data. Então, venha garantir já a sua vaga. Não deixe o seu amor ir embora, tá? Chama aqui no WhatsApp. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, ó. Enrola. Sempre pra fora. Tá vendo? Sempre pra fora. Que é pra quê? Que é pra as duas pessoas se odiarem, né? E aí, ocorrer a separação rápida. Se ganar, eu só posso usar linha preta. Não. Você pode usar outra cor. Ó, tô amarrando e vou dar sete nós. Sete nós. Pra essas duas pessoas pegarem nojo, pra não conseguir de jeito nenhum ter relação sexual, pra ter muita briga. Ana Cardoso jamais ficará junta com José. Jamais, jamais. Então, é preciso que você tenha fé. Tenha fé. Acredite, porque isso daí já deu certo. E lembrando, só faça se você quer a separação dessas duas pessoas. Realmente. Eita, que ficou parecendo um difuntuzinho, né? Eu sou demais, né? Meu Deus. Vamos lá. Pronto. Aí, o que é que você vai fazer? De preferência, gente, você enterra. Enterra num lugar sujo. Tá? Em um lugar sujo. Não consegue enterrar. Você joga perto do lixão. Joga no esgoto. Quer certeza? Quer certeza? Jogue dentro do cemitério. Aí, meu amor. Em 24 horas, mais ou menos. Todos os exus. O dono do cemitério. Todo mundo. Vai trabalhar. E em 24 horas, a briga vai ser feia entre essas duas pessoas. Nunca, nunca, nunca mais eles vão conseguir ficarem juntos. E é isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Coloque aqui a palavrinha fé. Porque, lembre. Se você precisa, na vida é de fé. Pra tudo, 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 tudo. Você tem que acreditar em tudo que você faz. Tanto na sua vida financeira, como sentimental. Que Pai Oxalá possa abençoar você. Afaixar você de todos os males. Todas as pessoas ruins. Todo mundo que queira prejudicar você. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E até a próxima, meus amados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.